Boa tarde, bem-vindos ao FMT de Portas Abertas, agora daremos início à apresentação do campus de Sinop, estão todos me ouvindo? Fernanda e Roberta, podem abrir a câmera, se quiserem. Isso, já está gravando, já estamos na live, deixa só confirmar aqui com a minha assistente. Se está tudo ok lá no YouTube, que daí ela está lá e eu estou aqui com vocês, aí eu vou esperar o ok dela, tá? Sim. Deu certo? Pode começar, Fernanda. Fernanda, deixa eu só apresentar a Fernanda. Fernanda, servidora técnica do campus de Sinop, está neste momento representando o pró-reitor do campus, o professor Fábio. Fica à vontade, Fernanda. Obrigada, Yolanda. Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Fernanda da Silva Barbosa, sou técnica administrativa em educação, ocupo cargo de gestora pública e sou a pró-reitor em exercício da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop. Estou aqui representando o professor Fábio José Lourenço, que é o pró-reitor titular do campus, que está em período de férias. Eu quero agradecer a participação de todos vocês neste evento tão importante que chamamos de UFMT de Portas Abertas, que tem aí o objetivo de estreitar os laços, aproximando a universidade da comunidade. Um dos objetivos deste evento é levar aos estudantes da educação básica e a toda a sociedade informações sobre os cursos de graduação que o UFMT de Sinop oferece. Quero também agradecer a toda a equipe que está organizando este evento, aos demais técnicos administrativos envolvidos, aos pró-reitores, ao reitor e à comunidade de uma forma geral. Agora, eu passarei a palavra à professora Roberta Martins Nogueira, ela é nossa gerente de graduação e extensão e irá explanar as informações sobre o nosso campus, os nossos cursos de graduação e as principais atividades desenvolvidas. Aproveito, inclusive, para agradecer à professora Roberta por ter se disponibilizado para fazer a apresentação do nosso campus. Saibam que, para mim, é simplesmente uma honra participar deste evento com vocês. Muito obrigada, professora Roberta, a palavra é sua. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham pelo YouTube nesse momento, de forma síncrona, e aqueles que nos assistirão depois, no futuro, que essas informações ficarão disponíveis no YouTube aí do UFMT de Portas Abertas. Eu vou clicar aqui para começar uma apresentação, onde nós vamos trabalhar, está tudo ok? Não sei se você pode me ajudar, só se está tudo certo aí na tela, Yolanda? Sim, está tudo certo? Beleza. Joia, porque eu não estou conseguindo ver. Pessoal, então, assim, é primeiro dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui abrindo as portas da UFMT para toda a comunidade. Infelizmente, a pandemia não nos permitiu, nesse ano, recebê-los de forma presencial, receber cada um frente a frente, tocando as mãos, nos comunicando de forma mais direta, mais a tecnologia está aí para nos auxiliar nesse momento de desafio e, de uma forma ou de outra, a UFMT continua aqui de portas abertas a toda a sociedade. E, nesse momento, no dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o campus, o campus de sinop. Então, a UFMT é uma instituição de ensino público, é uma instituição de ensino federal, é uma instituição multicamp, ou seja, ela tem uma sede central e, a partir da sede, nós temos algumas outras unidades que ficam instaladas em localidades distintas do nosso estado. A UFMT, um dos campos da UFMT, é o campus Universitário de Sinop, e hoje eu estou tendo a alegria e a honra de poder falar um pouquinho para vocês sobre esse campus que, hoje, já é parte da minha casa e da minha família. Então, para os que não conhecem, eu vou apresentar um pouquinho sobre o município de Sinop. Então, a gente está aqui hoje com um público muito diverso, óbvio que teremos muitos moradores de Sinop que estão nos acompanhando, mas também outras pessoas de outros estados ou de outras regiões do próprio Mato Grosso, que é importante a gente localizar a UFMT. Bom, então, o Mato Grosso é um dos maiores estados do país em extensão territorial, um dos mais ricos em biodiversidade. Aqui no nosso estado, nós temos três biomas, os três biomas mais importantes do Brasil estão localizados no estado de Mato Grosso, nós temos o bioma Amazônico, o bioma Cerrado e o bioma Pantanal, todos eles, então, harmoniosamente envolvendo esse estado que nos acolhe aqui em Sinop. Ali, nessa região mais verde, mais escuro aqui, vocês conseguem visualizar aqui a região que nós chamamos de região médio norte de Mato Grosso, que é justamente a região em que Sinop está localizado. Sinop é um município que está localizado dentro dessa região médio norte do estado. E Sinop, essa região médio norte do estado, ela faz divisa com dois biomas, que é o bioma Amazônico, a bioma Amazônica que vai se estender do paralelo 11 aqui para sentido ao norte e mais ao sul da cidade de Sinop, nós temos, então, o bioma Cerrado. Então, aqui é uma região que nós chamamos de região de transição desses dois biomas. E Sinop, né, está, ela, dentro dessa estrutura, nós temos aqui outras cidades também com grande, com grande impacto e importância na região, mas Sinop é uma região muito importante em termos de população, é uma população relativamente grande para os padrões dos municípios da região e ainda Sinop hoje é um polo de educação e saúde e a sua influência vai até o sul do Pará. Ele extrapola a influência do estado. Então, hoje, todos os serviços de educação, serviços de saúde que são fornecidos aqui na cidade de Sinop influenciam uma grande região. E aí a importância do campus UFMT aqui. Essa nossa região é destaque na produção agrícola e no desenvolvimento agroindustrial do estado. Nós temos aqui um desenvolvimento agroindustrial muito relevante nos últimos tempos e estamos localizados no que nós chamamos de eixo da BR-163, que é uma rodovia federal que liga Cuiabá a Santarém, fazendo hoje parte do grande desenvolvimento econômico social dessa região. Então, aqui nós temos uma vista aérea de uma parte da cidade de Sinop, que, para quem não conhece, Sinop é uma cidade belíssima, aconselho a todos, o dia que puder vir conhecer a nossa cidade. Aqui está, nesse eixo vermelho aqui, está a BR-163, no trecho que corta, um pedaço do trecho que corta Sinop. E virando, então, quando chegamos na área central da cidade, ao virar à direita, na BR-163, sentido Santarém, nós estaremos, então, diante do campus universitário da UFMT aqui em Sinop. O campus é toda essa área que está aqui destacada em vermelho, uma área bastante grande, que tem uma área de reserva ainda, uma área de mata, e nós temos aqui ainda uma área que já está em uso com as construções e assim por diante. Bom, aqui é um pouquinho do campus para vocês. Como, infelizmente, nós não podemos, né, recebê-los aqui na nossa guarita e, enfim, encaminhá-los de forma presencial às nossas estruturas, nós vamos fazer um passeio virtual por elas, né? Aqui nós temos uma parte da vista do campus, infelizmente nós não conseguimos uma foto aérea que conseguisse dar um zoom bacana aqui em todas as estruturas, mas mostra a entrada principal da universidade e alguns dos seus prédios, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de todos os outros prédios que nós temos à disposição. Então, aqui nós temos a guarita, a entrada, a recepção da universidade. A nossa esquerda aqui nós temos a biblioteca do campus, onde aqui todos os livros estão disponíveis para consulta dos alunos. À direita, nosso primeiro bloco é carinhosamente chamado de bambu, um bloco de salas de aula, onde aqui a gente tem as atividades, né, de aula mesmo teóricas, são ocorridas aqui nesse bloco. Um pouco mais à frente nós temos um bloco com arquitetura semelhante, mas chamamos de bloco de laboratórios, onde aqui nós temos laboratórios que chamamos de multiuso, ou seja, aqui vocês vão ver os laboratórios de física, os laboratórios de química, os laboratórios da área de biologia, laboratórios de informática, de desenho e assim por diante. Então, estarão aqui disponíveis para as nossas atividades de ensino e de pesquisa que estejam vinculadas a essas disciplinas. Um pouquinho mais à esquerda desse bloco nós temos a cantina, né, onde nós temos aqui um espaço de convivência também dos alunos, professores, toda a comunidade acadêmica. Um pouco mais à frente nós temos o bloco administrativo, que é onde fica o nosso proreitor, todas as nossas gerências. Um pouquinho mais aqui à esquerda temos a sala dos professores. Eu acabei não colocando aqui legenda porque ia ficar bem difícil da gente ler, mas aqui fica o bloco dos professores. Olhando agora para o lado esquerdo da nossa tela, nós temos aqui, logo após a biblioteca, mais à esquerda da biblioteca, temos um bloco que carinhosamente chamamos de Xingu, que é um bloco também de salas de aula e alguns laboratórios de ensino e pesquisa também constam nesse prédio. Mais à direita do bloco do Xingu, nós temos o famoso URU, para todos os acadêmicos de universidade, o URU é um ponto de encontro importante, que é a sigla, né, de restaurante universitário, que um dos nossos acadêmicos faz as suas refeições. Mais à frente nós temos o bloco que carinhosamente chamamos de Acre, que é um bloco também de salas de aula e laboratórios, onde os alunos podem desenvolver, alunos e professores, suas atividades docentes. Mas aqui ao fundo nós temos alguns blocos em construção e outros já em funcionamento, que são o bloco das ciências farmacêuticas, o bloco da engenharia, da engenharia agrícola, e ainda o prédio que hoje está localizado, o laboratório de mecanização e o laboratório de recursos hídricos. Se a gente seguisse, né, pegando aqui, ó, estou aqui apontando com essa vermelhinha, se a gente seguisse entrando no campus e logo na rotatória, próximo à cantina, nós dobrássemos à direita, teríamos aqui ainda o ABAM, que é o nosso acervo da Amazônia Meridional, acervo biológico, nós temos aqui o LIPEC, que é o Laboratório de Pesquisas Químicas, nós temos a nossa parte de tecnologia da informação aqui instalada, mas ao fundo conseguiríamos ter acesso ao hospital veterinário. Esse é o nosso campus, uma breve apresentação desse nosso espaço físico, que acomoda, né, um grande número de alunos, um grande número de servidores, e que esperamos em breve poder contar ainda com a presença de novos alunos, novos membros que hoje nos ouvem aqui nessa apresentação. Só contando um pouquinho sobre a história, né, o nosso campus, então, a UFMT é uma universidade, dentre as universidades brasileiras, uma universidade relativamente jovem, uma universidade nascida na década de 70, então a UFMT tem aí cerca de 50 anos, né, esse ano aí fazendo 51 anos, mas já em 1981, nós tivemos o primeiro pedido para uma universidade aqui em Sinop, né, quando veio da, justamente, da urbanização da cidade, da formação do município, tivemos o pedido de que uma universidade viesse para cá. E aí, seguindo, então, essa linha do tempo, quando chega em, perdão, quando chega aqui em 1992, tivemos a criação do Instituto, né, universitário aqui no norte do estado, e a partir dessa, da criação do Instituto, tivemos, então, o início da construção da nossa sede em 1992, e já em 1994 tivemos a implantação do primeiro curso aqui na UFMT. Em 2005, esse instituto, ou seja, que era só uma parte da UFMT de Cuiabá, passou a ter um pouco mais de autonomia, sendo, então, o campus, ou seja, uma área que tem uma estrutura pedagógica, administrativa mínima para operar, e em 2006 implantamos, então, os primeiros cursos regulares no campus. Em 2009, tivemos outros dois cursos implantados, e em 2014, nosso último curso, que foi o curso de medicina, o nosso caçulinha aqui do campus, bom? Bom, nesse panorama, pessoal, é importante a gente saber por que nós estamos aqui, por que nós estamos em SINOP, então, qual é a missão da UFMT, e essa missão é uma missão que, ela é válida para todos os campos da universidade. A nossa missão quanto instituição é formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimento, inovações tecnológicas e científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento regional e nacional. E fazemos isso através ou por meio de três plataformas. Uma é a do ensino. Ensino é uma palavra que é bastante comum no nosso vocabulário, muitos de nós, ao ouvir essa palavra, já tem uma ligação direta com aula, com práticas, com laboratórios e assim por diário. Então, justamente isso, é a formação do aluno, a formação da academia. Esse é o tripé do ensino. Quando a gente fala da pesquisa, é onde os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, que são professores também, os nossos alunos, vão, então, para o laboratório produzir novos conhecimentos, produzir novas informações, pesquisar, tirar ali daquele problema que foi posto em nossa missão. E nós temos, por fim, uma missão importante da universidade, é a extensão, que é quando a universidade pega todo esse conhecimento que está aqui abarcado com seus professores, seus alunos, seus servidores técnicos, e leva até a comunidade de forma geral. Então, ela vai levar para as pessoas, para os pais, os alunos, para, enfim, qualquer público que a gente tem aí fora da nossa instituição. E é para isso, né, essa missão da UFMT, perceba que ela passa justamente por essa relação muito próxima com a sociedade. Esse é o nosso porquê de existir, justamente, de atender as demandas sociais por formação e qualificação profissional. Quando a gente fala de ensino, então, na universidade, isso aqui é uma coisa muito importante da gente tocar, porque a maioria de vocês que hoje nos ouvem, né, que ainda não passaram pelo banco da universidade, tem uma concepção de ensino um pouquinho diferente. Então, vocês que estão na escola já há algum tempinho, né, já talvez se encaminhando aí para o ensino médio, na decisão de para onde ir depois desse período, o que esperar do ensino, né? Quando a gente fala agora, a gente tem a nomenclatura, né, desse ensino pós-ensino médio, a gente utiliza como nomenclatura o termo graduação, onde você vai, então, né, estar dentro de uma instituição de ensino superior, uma universidade, uma faculdade, e ali você vai ter acesso, então, a conteúdos mais específicos que vão te habilitar a atuar em alguma profissão. Depois dessa graduação, você sendo um profissional habilitado, né, diplomado para fazer, enfim, executar a sua tarefa, você pode, então, passar para continuar os seus ensinos na pós-graduação. E aí, a pós-graduação pode acontecer em diversos níveis, né, pode acontecer em nível de o que a gente chama de especialização, de mestrado e de doutorado, que nós vamos falar um pouquinho adiante. Bom, em termos de graduação e cursos, nós temos aqui na UFMT Sinop, e que nós convidamos todos que nos assistem agora a pesquisar um pouquinho mais, a saber o que é, saber o que faz, que tipo de profissional que é formado, através desses cursos que nós temos aqui na UFMT Sinop. Só para a gente entender, aqui na UFMT Sinop, nós temos, é como se fossem três grandes áreas do conhecimento que ficam meio que agrupadas, que ficam juntas. E essas áreas aqui, para nós, elas estão organizadas dentro do que chamamos de institutos. Então, dentro do campo Sinop, nós temos três institutos, que os institutos, eles abrigam os cursos que estão naquelas áreas afins. Um dos institutos que nós temos aqui é o Instituto das Ciências Agrárias e Ambientais. Então, ali estão os cursos que são das áreas das agrárias e das áreas ambientais. Em termos de graduação, pessoal, ou seja, esse curso do ensino superior, nós temos quatro cursos dentro da área de Ciências Agrárias e Ambientais. O curso de Agronomia, que é aquele curso que forma o profissional, que tem habilitação para atuar na produção agrícola, no suporte a essa produção direto no campo, na lavoura, compreendendo todos os processos biológicos, físicos, químicos que ocorrem ali dentro, e que é um profissional capaz de auxiliar na superação dos desafios que a agricultura vai, então, colocar para aquele profissional que está no campo. Hoje, esse curso, aqui na UFMT, ele é um curso integral, ou seja, você tem aula de manhã, à tarde, e sendo um curso integral, você também tem que ter disponível outros horários, né? O horário noturno, às vezes o horário de sábado, são utilizados para atividades dentro do curso. São ofertadas, atualmente, 100 vagas por ano, com duas entradas. Então, a gente tem uma entrada no período barra 1, né? O primeiro semestre do ano, e uma entrada no segundo semestre, ambas por 50 vagas. Temos ainda o curso de engenharia agrícola e ambiental, que aqui, quem vos fala, é formada nesse curso, então, eu sou engenheira agrícola e ambiental, atuo no curso de engenharia agrícola e ambiental aqui no campus, também o curso integral, o curso de engenharia, um curso que é uma espécie de... um curso que tem um pouquinho da engenharia civil, um pouquinho da engenharia mecânica, um pouquinho lá da engenharia elétrica, e as outras áreas que acompanham tudo isso na química, na física e na biologia, que auxiliam a dar suporte à produção agrícola. Então, o engenheiro agrícola e ambiental é um engenheiro, ou seja, faz ver bastante física, bastante cálculo, e ele dá suporte à produção no campo. Então, ele que vai cuidar das máquinas, ele que vai cuidar da irrigação, ele vai cuidar da secar e da pós-colheita do que foi colhido no campo, ele dá suporte à agroindústria, então, é um profissional de suporte a essas atividades que foram exercidas no campo. Temos ainda o curso de engenharia florestal, também com 100 vagos por ano, com duas entradas, né, 50-50, e o engenheiro florestal é esse profissional que dá suporte às atividades de exploração florestal, com sustentabilidade, que foca no uso sustentável da floresta, e também, né, na produção de madeira como uma atividade produtiva importante para o nosso estado. Esse profissional dá suporte também à área ambiental, considerando todas as prerrogativas que esse profissional tem na área ambiental do estado, principalmente nos biomas em que a gente está inserindo. E ainda temos a zootecnia, que é aqui o profissional que dá suporte à produção pecuária, então, é o profissional que vai cuidar dos animais de produção, né, sejam esses animais aí de grande porte, de médio porte, então, vai cuidar dos bovinos, dos suínos, dos ovinos, das aves, que vai cuidar de todos esses animais que estão dentro da produção pecuária e que aqui no nosso estado tem um grande volume produtivo, uma grande demanda por profissionais. Também o curso integral, com 100 vagas por ano. Aí, saindo do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, entramos no Instituto de Ciências da Saúde. Há um detalhe, eu esqueci de mencionar, nosso companheiro diretor do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, hoje é o professor Carlos César Breda, e o contato dele a gente pode encontrar lá no site da UFMT, dentro do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, se alguém quiser saber mais um pouquinho sobre o Instituto. Vendo agora para o Instituto de Ciências da Saúde, que hoje está, né, sob a batuta aí do nosso colega, o professor Elton Ribeiro, lá nós temos quatro cursos de graduação. Então, são quatro cursos de graduação, três deles, né, integrais, e um que atua em dois períodos, à tarde e à noite, vamos falar um pouquinho deles. Então, nós temos o curso de enfermagem, que é um curso integral, com 50 vagas por ano, é um curso que o profissional formado, é o profissional que vai atuar no auxílio, né, nesse suporte ao cuidado integral da saúde das pessoas. Nós temos o curso de farmácia, que é um curso vespertino e noturno, então você tem aula à tarde e à noite, não temos aula no período da manhã, 80 vagas por ano, 40 a 40, e é um profissional que pode, além de atuar nas farmácias, né, como nós bem sabemos, também tem uma ampla atuação na indústria, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, e outras tantas áreas de profissional que ele pode atuar. Temos o curso de medicina, né, que é o nosso, como eu disse, é o nosso caçula, é o curso mais jovem aqui do nosso campus, um curso integral, com 120 vagas por ano, entram 60 alunos a cada semestre aqui no campus, e é um curso que forma os nossos profissionais médicos, que vão nos auxiliar aí nesses momentos difíceis, como esse da pandemia, assim como os nossos enfermeiros e farmacêuticos também. E temos, por fim, o curso de medicina veterinária, que é um curso também integral, com 100 vagas por ano, e que vai, então, trabalhar com toda a saúde, né, dos nossos animais, sejam eles de grande ou pequeno porte, e o campus aqui conta com uma estrutura bem bacana para esse curso, já até mesmo com hospital veterinário, com residência e tantas outras atividades. E aí chegamos ao nosso, nosso Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, que é o nosso instituto que atua nas licenciaturas, ou seja, é os cursos que vão formar futuros professores, né, assim como eu aqui, tantos outros professores poderão ser formados, então, com os cursos de graduação do nosso Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais. Temos aqui, na verdade, são três cursos, mas todos têm o primeiro nome, é o mesmo, que é chamado de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. E aí você pode, então, ao ingressar nesse curso, escolher qual das três habilitações você quer. se você quer ser um licenciado com habilitação em Química, em Física ou em Matemática. Então, você vai ser um professor de Química, Física ou Matemática para o Ensino Médio e ainda um professor de Ciências para o Ensino Básico, tá? Então, aqui temos a oportunidade para muitos de vocês que queiram ser professores e auxiliar nesse processo de formação e de melhoria do nosso ensino com os nossos três cursos de licenciatura. Então, pessoal, a graduação, ou seja, as atividades de ensino de graduação estão dentro desses nossos 11 cursos. Então, qualquer um desses 11 cursos, nós temos atividades de ensino e de graduação que, ao cumprir todas as etapas, o aluno, então, vai ter o diploma e vai ter a habilitação para atuar nessa parte. Mas, dentro da universidade, a gente ainda tem o ensino de pós-graduação. Mas, antes da gente chegar nisso, eu estava até me esquecendo. Bom, alguns números para a gente entender qual que é o tamanho do campus, né? Campus, apesar de ser um campus relativamente jovem, já foram muitas pessoas que passaram por aqui. A gente fala que é mais do que números, elas estão falando de vidas. Então, nós já tivemos 10.218 alunos que passaram pelo campus desde que foi criado. Hoje, nós temos 1.248 alunos do gênero masculino e 1.389 alunos do gênero feminino que estão dentro da nossa família, o FMT Sinop, aqui nesse momento matriculados. Já formamos 1.306 profissionais para o agronegócio, ou seja, dentro do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais. Formamos 157 professores dentro do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais e 1.207 profissionais que estão cuidando da nossa saúde dentro do Instituto de Ciências da Saúde. Contando tudo isso aqui, nós tivemos 2.623 profissionais formados com o curso de graduação aqui no campus. Mas, como eu estava dizendo, o nosso ensino, ele vai além do ensino de graduação. Ele também oferece ensinos de pós-graduação. E aqui nós vamos focar na pós-graduação que chamamos de estricto senso. O que é isso? Quando a gente entra na universidade, a gente vai fazer a nossa graduação, a partir dali nós temos o nosso, somos um profissional que podemos atuar na área. Se você, então, quiser dar aulas para o ensino superior, ou seja, dar aula a uma universidade, ou ser um cientista, ser um pesquisador, você precisa fazer, então, ampliar o seu horizonte de ensino e entrar numa pós-graduação estricto senso. E essa graduação estricto senso, a gente vai ter ela aqui no campus em nível de mestrado. Então, é o primeiro nível do estricto senso, que é o mestrado, ele dura cerca de dois anos, e aí você sai, então, mestre em, na área que você escolheu. E depois você pode seguir, então, para o doutorado, e aí você tem, então, ser doutor em, na área que você escolheu. Então, hoje no campus, nós temos cinco programas de mestrado. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque, quando a gente tem um ensino de pós-graduação junto com o ensino de graduação, o ensino de graduação ganha muito em paridade por estar vinculado à pesquisa, por estar vinculado a novos conhecimentos. O aluno tem a chance de estar no laboratório, ele tem a chance de participar de pesquisa, de participar da produção de novos conhecimentos, e mais ainda, de já construir uma carreira para que ele continue estudando e não pare, certo? Então, aqui hoje nós temos cinco cursos, como eu disse. Dois cursos estão no Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais. Dois cursos estão no Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais e um curso no Instituto de Ciências da Saúde. Então, nós temos mestrado em Agronomia e em Zotecnia, que atua, então, nas áreas de ciências agrárias. Temos o mestrado em Ciências Ambientais e de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, que estão dentro do nosso Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, que está hoje sob a batuta da nossa companheira Larissa Cavalheiro. E nós temos o Instituto de Ciências da Saúde, que abriga hoje o mestrado em Ciências da Saúde. Então, isso é muito importante dentro da instituição, porque ela vai permitir que você continue trabalhando, né, ou se capacitando cada vez, né, conforme você vai seguir. E mais ainda, ele permite que você, enquanto aluno de graduação, ainda começando a sua vida acadêmica, tenha acesso aos laboratórios, tenha acesso à pesquisa, tenha acesso a tudo isso, e depois se focar a seguir para os programas de mestrado. Só para a gente ter uma ideia do tamanho disso aqui na universidade, né, então nós já tivemos 370 dissertações, ou seja, 370 mestres já estão no mercado de trabalho, já defenderam suas dissertações, concluíram suas pesquisas. Atualmente, temos 190 alunos matriculados no nosso programa, e para essa estrutura rodar, nós temos aquele pé, né, que nós colocamos ali na nossa mesa da universidade, que é o pé da pesquisa, ou seja, a pós-graduação, ela ocorre intrinsecamente ligada à pesquisa. Então, hoje aqui no campus nós temos 31 grupos de pesquisas que são coordenados por professores aqui, ou seja, é oportunidade para que vocês que estejam entrando possam fazer parte, né, dessa produção científica nossa nacional e daqui do nosso estado do Mato Grosso. Tivemos, e depois que a gente faz a pesquisa, nós então publicamos isso. Então, só para a gente ter uma ideia, né, já entre 2017 e 2020 já foram mais de 260 artigos publicados pelos nossos pesquisadores aqui no campus, e hoje o campus Sinop colabora com mais de 20% das pesquisas de toda a UFMT, apesar de sermos um número bem reduzido de servidores. Então, é uma turma muito produtiva, professores engajados, professores muito capacitados que vocês encontrarão ao chegar aqui no campus para poder participar de todo esse universo científico que a universidade pública ela oferece. E no nosso último pé é o pé da extensão, ou seja, quando nós levamos esse conhecimento para toda a sociedade. Isso é feito por cinco vias, né, que nós chamamos, são os projetos e programas através de cursos, serviços ou consultorias. E assim, então, os professores, servidores técnicos e alunos, levam a toda a comunidade externa tudo o que estão aprendendo aqui. E aí vocês vão encontrar diversos programas de extensão dentro da universidade, participarão deles, estarão conosco na execução, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de toda a nossa população com o conhecimento que vocês adquirirem aqui no nosso campus. Bom, o que temos, traçando esse panorama de ensino, pesquisa e extensão, o que nós temos no campus que dá suporte a isso? Ou seja, qual que é a nossa estrutura? O que que vocês, ao chegar no campus, o que que vocês vão se deparar? O que que vocês vão ter em mãos para poder trabalhar essa educação de vocês, essa formação de vocês, né? A nossa maior riqueza está nas pessoas. A gente sempre fala que uma universidade, ela é feita de pessoas mais do que de concreto. Então, é óbvio que a nossa estrutura física é muito importante, mas ela não seria nada sem as cabeças, né? Ou seja, sem as pessoas que estão aqui trabalhando e colocando seu conhecimento a serviço da sociedade. Então, hoje nós temos aqui no campus 253 servidores docentes, ou seja, professores. Então, são 253 professores aqui e 116 servidores técnicos que dão apoio a todas essas atividades de ensino, pesquisa e extensão que eu coloquei anteriormente. E todas essas pessoas, todos esses 369 servidores trabalham dia a dia para fazer uma universidade que contribua com o desenvolvimento da nossa região, mas mais ainda, que faça a diferença na vida de cada um de vocês que, porventura, façam parte do nosso quadro de alunos ou até mesmo da sociedade atendida com serviços prestados pela nossa instituição. Em termos de infraestrutura, o campus hoje aqui, nós contamos com uma área de 60 mil metros quadrados, essa área localizada na região nobre do município, como vocês viram ali, muito próximo ao centro, desses 60 mil, 26 mil estão construídos, então nós temos ainda uma grande área disponível, mais 26 mil construídos. Temos uma zona de infraestrutura comum, muitos deles a gente viu naquela primeira foto que estava mais ou menos localizada, alguns dos pontos importantes, então nós temos 60 salas de aula com 7 auditórios, 40 laboratórios de ensino e pesquisa, biblioteca regional, bloco de administração, coordenação de cursos, salário de professores, o setor de tecnologia da informação, cantina, restaurante universitário, guarita, mas temos também outras infraestruturas que são mais especializadas, ou seja, que vão servir em grupos mais específicos, como é o caso do nosso hospital veterinário, que atende os nossos alunos, servidores lá da veterinária, o viveiro, a casa de vegetação, estação meteorológica, o laboratório de mecanização hidráulica, o laboratório de habilidades médicas, salas de tutoria, e temos até laboratórios construídos em parceria com a iniciativa privada, que é o caso do laboratório de ictiologia, construído em parceria com a usina hidroeléptica de Sinop. Há alguns veículos, uma frota que está, nos auxilia, nós temos caminhões, ônibus, micro-ônibus, vans, veículos, que nos auxiliam nessas ações de extensão, de ensino, pesquisa e extensão aqui no campo. E ainda temos, contamos com uma área de quase 88 hectares ali no município de Santa Carmen, para quem não é da região, Santa Carmen está localizada distante, mais ou menos uns 40 quilômetros daqui de Sinop, e lá é a nossa fazenda experimental, essa fazenda está em fase de implantação, ou seja, nós temos a área, lá hoje, já foi doada essa área pelo município, e está em fase, então, de que os recursos venham para estruturar a fazenda, então colocar uma estrutura de criação de animais, uma estrutura de produção agrícola, para que essa fazenda possa efetivamente servir de apoio para os nossos alunos, nossos professores, utilizarem nas suas pesquisas e nas atividades de ensino e extensão. Bom, o que a gente tem de potencialidade? Por que o campus de Sinop? Por que aqui? Aqui é um campus que tem vários pontos importantes quando a gente pensa em ensino, em pesquisa e extensão, e algumas coisas são muito fortes e são importantes da gente tocar quando se trata de colocar o campus à disposição da sociedade. Bom, como nós falamos, a nossa maior riqueza são as pessoas, e aqui, esse quadro, ele é muito relevante para isso. Bom, quando a gente veio construindo a nossa educação ao longo de toda a nossa vida, desde a nossa professora lá do ensino infantil, até as professoras do nosso ensino básico, professores do ensino médio, a gente percebe o quanto é relevante que eu tenha bons professores. Então, bons professores, uma boa infraestrutura de pessoal na escola, ela faz muita diferença na vida. Então, a gente pode até nem ter uma boa parede, mas se eu tiver um bom professor, é o que importa para a nossa formação. Então, dentro desse aspecto, quando a gente fala de ensino superior, uma coisa é muito importante, que é justamente qual a formação dos nossos professores, quem são as pessoas que vão construir a minha formação na universidade. Isso é muito importante vocês questionarem quando entram, quando vão escolher. Agora, vocês já entrando, vamos dizer assim, se abrindo para a possibilidade de entrar numa universidade, essa é parte do nosso público, é outra parte, talvez de pais, familiares, amigos, pessoas que estão aqui conhecendo a instituição, mas esse é um ponto muito importante. A gente mede muito a instituição justamente pela capacidade desse seu corpo de servidores de atender as demandas. Então, a gente pega nesse primeiro gráfico aqui, o nosso corpo docentes, professores. Então, só para vocês verem, quase 80% dos nossos professores são doutores, têm doutorado, ou seja, passaram pela graduação, passaram pelo mestrado, passaram pelo doutorado e estão aqui hoje trabalhando no ensino. Muitos deles fizeram pós-graduação fora do país, alguns fizeram, inclusive ou estágios pós-doutorais, que chamamos de pós-doutorado, mas não é título, mas é uma formação importante. Somado a isso, mais 9%, 9,24% têm o mestrado. Então, entre mestres e doutores, nós temos quase 90% dos nossos quadros e outros 11% têm especialização e apenas um docente ainda está no nível de graduação, mas a universidade tem um plano de formação, de capacitação desses docentes. Então, a nossa meta é de ampliar ainda mais o nosso quadro de doutores e em breve isso aqui estará ainda melhor, mas é um número muito, muito impactante você saber que os seus professores são pessoas altamente capacitadas naquilo que elas estão se dispondo a ensinar. Da mesma forma, o nosso corpo técnico administrativo, um corpo técnico muito competente, onde, se você pegar entre doutores e mestres, nós temos quase 50% do nosso quadro de doutores e mestres. somado com especialistas, nós temos aí quase 75% do nosso quadro de doutores, mestres e especialistas, apenas 26% somente com a graduação. Então, também um corpo técnico muito, muito competente, da mesma forma que os nossos servidores docentes. Então, quando forem olhar para uma universidade, quando tiverem a oportunidade de abrir as portas, procurem saber sobre as pessoas que estão lá, porque são elas que vão fazer a construção da sua formação muito mais do que qualquer outra estrutura. Outro detalhe muito bacana disso tudo é que o nosso grupo de servidores, tanto técnicos quanto docentes, é um grupo de servidores muito jovens. Então, nós temos servidores com média de idade de 41 anos. Claro, vocês podem achar que 41 já está um pouquinho não tão jovem assim, mas para alguém que já passou por tanto período de formação, imagina alguém que já estudou vamos pegar um exemplo, passei lá por cinco anos na graduação, passei por dois anos no mestrado, mais quatro anos no doutorado, então não dá para fazer isso lá antes dos 20, é meio impossível. Então, uma média de idade muito jovem para os padrões de média de idade de servidores de universidade. Isso significa que é um grupo de professores, servidores técnicos muito produtivos, muito engajados, que estão construindo sempre novas oportunidades para a melhoria do ensino, e para a função de realmente o desenvolvimento regional que a universidade tem como missão. Outra coisa muito importante do nosso campus é que nós temos hoje, trabalhamos com uma construção bastante sólida de relações tanto com o setor público quanto o privado, então a universidade hoje tem parcerias com prefeituras, câmaras municipais, governo estadual, temos também com entes desses poderes, escolas, hospitais, que ali então vocês terão, as pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica tenham a oportunidade de atuar nesses órgãos. Temos também relações muito sólidas com o setor privado, com indústrias, com fazendas, com prestadores de serviço, na construção de quê? De pesquisas, de novos desenvolvimentos, tudo isso através de relações bastante sólidas, com convênios firmados, com todas essas relações ocorrendo de forma legalizada e produtiva dentro da universidade. E isso tudo que foi colocado aqui foi construído em 15 anos, esse ano agora a UFMT, o campus inócrita, faz 15 anos de existência. Então, se a gente se lembrar lá do ano de 2006, que foi o nosso marco de quando tivemos efetivamente o lançamento do campus com os primeiros cursos de graduação, ocorrendo no campus, fazemos esse ano de 2021, fazemos 15 anos de existência. Desses 15 anos de existência, construímos o ensino de qualidade, pesquisa de relevância e uma extensão que faz a diferença na vida das pessoas. E essa aqui, o site, o endereço do nosso, o site do nosso campus, convido todos que estão nos assistindo agora a depois entrar no nosso site, conhecer um pouquinho mais sobre os nossos cursos, tirar algumas dúvidas, conhecer quem são as pessoas, quem são esses docentes e servidores técnicos que a gente colocou aqui os nomes, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor o campus e ter uma estrutura, um conhecimento um pouquinho melhor disso tudo. Bom, aqui encerrou a minha apresentação, tá? Mas agora a gente pode traçar aqui uma rota, né, de conversa que apresenta, né, outras oportunidades e outras questões que o campus ainda pode oferecer para a sociedade que vem conosco nessas portas abertas hoje. Fê, Yolanda, muito obrigada, Roberta, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Liguei aqui. Muito obrigada pela apresentação. Vamos ver o que a Bruna fala, Bruna que está lá no YouTube, se tem alguma questão, alguma pergunta para a gente. Deixa eu verificar aqui. Ok, beleza. Enquanto a Yolanda verifica com a Bruna, é importante colocar que, assim, quando a gente ainda não entrou na universidade, né, a universidade parece algo muito distante da nossa possibilidade, da nossa realidade, principalmente a universidade pública, e a gente precisa derrubar essas barreiras, né, a universidade pública, ela é uma universidade gratuita, está aí a serviço da sociedade, a serviço da formação profissional, de você, de mim, dos meus filhos, dos nossos filhos, dos nossos amigos, para as entradas hoje, né, elas são feitas através, todas as entradas na UFMT são feitas, todo o ingresso ser feito através do Enem, então, nós temos a, essa é a porta de entrada para os nossos calouros, né, ou seja, os alunos que recebemos no primeiro semestre, então, para que vocês possam um dia fazer parte do UFMT de Portas Abertas pelo lado de cá, é preciso fazer, então, a inscrição no Enem, se preparar, fazer uma boa prova, escolher um curso de acordo com as suas vocações, compreender, ali, é óbvio que é algo bastante difícil, delicado de escolher no momento da vida em que a gente ainda tem mais dúvidas do que certezas, mas algumas coisas a gente já sabe, as áreas, algumas coisas que a gente tem interesse. Yolanda, tem novidade para nós lá do YouTube? Não, nenhuma pergunta referente ao campus. Ok, então, vamos continuar aqui batendo esse papo de entrada, tá bom? Mais uns minutinhos, tá? Se surgir aqui, eu falo, tá? A gente só tem que terminar cinco minutinhos antes por causa da outra palestra, tá? Tudo bem, tranquilo. Mas ainda tem tempo. Tá, Joia. Vamos só, só para a gente tocar nesse assunto que é um ponto importante, porque às vezes as pessoas acham que a universidade pública é muito difícil de entrar, é muito difícil de você fazer um curso, às vezes as pessoas acham que tem que pagar para fazer um curso, e não, a universidade é pública, é gratuita, estará à disposição de todos, com uma qualidade de ensino muito relevante, que realmente faz a diferença, todos nós que passamos por universidades públicas sabemos o que isso fez de diferença na nossa vida, a sociedade precisa disso, de pessoas que tenham capacidade de solucionar problemas, a universidade pública te oferece essa oportunidade, por quê? Aqui, além, ela é uma escola que vai além da sala de aula, é uma escola que te permite ir para o laboratório, testar suas hipóteses, testar o que você pensa, verificar na prática a ciência acontecendo no dia a dia, e mais ainda fazer a diferença na sociedade. Fê, para qual palavra, se quiser colocar alguma coisa? Eu só quero agradecer a belíssima apresentação, professora Roberta, e dizer que eu concordo com todo o seu posicionamento, a Universidade Federal de Mato Grosso, ela é de grande importância, para toda a sociedade, e você mostrou isso de uma forma impecável, então, só quero agradecer mesmo. Então tá, Fê, obrigada, Yolanda, eu também já estou aqui encerrando, espero que, numa próxima oportunidade, muitos desses que estão hoje nos assistindo lá do outro lado pelo YouTube, estejam aqui dentro conosco, sejam alunos nossos, estejam nas nossas salas de aula, estejam circulando pelo campus, conhecendo todos esses espaços que foram apresentados hoje virtualmente, que possam estar com os pezinhos aqui, contribuindo com a formação de uma sociedade melhor, com desenvolvimento econômico, social e sustentabilidade. Obrigada pela oportunidade, e o campus está aberto para vocês. Obrigada, menina. Obrigada, Roberto, obrigada, Fernanda, não temos pergunta no YouTube, mas este vídeo vai ficar disponível, tanto nas nossas redes sociais, como no YouTube do evento, então, se vocês também sentirem que precisa fazer alguma pergunta, podem nos enviar, os vídeos também referentes aos cursos vão ser colocados lá também no canal, e vai ter todos os contatos dos setores, muito obrigada, meninas, excelente. Nós que agradecemos, Yolanda, obrigada. Obrigada, obrigada pela oportunidade, tchau, tchau, gente, que bom trabalho aqui, igualmente. Daqui a pouquinho a gente tem outra sala, tá, gente? Tamo lá na próxima, então tá, tchau, tchau. Tchau.